Passa seu pedido que o bonde vai passar Lá vem o morro do ponte pronto pra desculachar Passa seu pedido que o bonde vai passar Lá vem o morro do ponte pronto pra desculachar Já vem o morro do pote Já vem o morro do pote Já vem o morro do pote Pronto pra te esculachar Vem o morro do pote Pronto pra desculachar